Olha a situação, vai ficar para a história! Todo mundo empurrando o ônibus, ficando sem embreagem Depois de perder o jogo e cair para a segunda divisão Aí Edinho, tá só no Red Label? Espero que não venha ninguém aí de trás Entra o segundo time aí, vai, vai! Aí Rafael, sensação! Que maravilha! Só acontece com nós! Isso!